Olá, sou Gustavo, espero que você esteja bem. Vamos à meditação ver o que Deus tem a nos dizer. 19 de junho, gestos e palavras. Afaste-se do mal e faça o bem. 1 Pedro 3, 11 Alguém já dizia, um gesto vale mais que mil palavras. Você já parou para pensar no significado dessa frase? Reparou que, na prática, porém, muita gente prefere multiplicar palavras e esquece de fazer o que é preciso? Durante a pandemia do coronavírus, o médico teve que fazer um plantão de quase 36 horas. Vidas dependiam dele. Seu sacrifício para permanecer em pé e continuar o atendimento significava esperança para pacientes desesperados que não paravam de chegar ao pronto-socorro. Quase no fim do plantão e muito cansado, o médico pediu uma marmita. Estava faminto. Quando recebeu a comida, percebeu algo inusitado na tampa. Havia um adesivo com um bilhete. Temperado com gratidão. Obrigado por ser um profissional de saúde e correr riscos para nos salvar. Essa atitude foi uma injeção de ânimo para aquele corajoso médico. Em reação, ele postou em suas redes sociais. É por gestos como este que vale a pena qualquer sacrifício. Não são necessárias coisas extraordinárias para fazer a diferença na vida das pessoas. Não é preciso usar muitas palavras. Pequenos gestos de amor e reconhecimento falam muito mais alto. O médico não se alegrou por ter recebido um aumento de salário ou coisas do tipo. Sua alegria foi resultado de um gesto simples, mas cheio de significado e que traduzia gratidão e amor em ação. Isso faz a diferença. Alguém agiu e tornou o dia daquele profissional diferente. O evangelho de Jesus só é verdadeiramente expresso quando as palavras de salvação ecoam em atitudes coerentes. Cristo é o exemplo máximo do encontro entre palavras e ações. Ele é a palavra encarnada, que se entregou sem reserva para que o conteúdo eterno da mensagem divina se efetivasse. Na contramão disso, o mundo está cheio de discursos falsos e promessas vazias. A hipocrisia se põe ao amor e contradiz a essência da mensagem da salvação. Esse é o tempo em que o povo de Deus precisa se levantar com atitudes práticas, que proclamem em grande voz o evangelho eterno. Como disse Francisco de Assis, pregue sempre, se necessário, use palavras. Que atitudes você pode manifestar àqueles que estão ao seu redor, que indicarão sua gratidão, seu apreço e reconhecimento? Quem poderia se alegrar com um gesto seu de amor e gratidão? Por que não dedicar este dia para realizar gestos de bondade e amor, revelando a quem está ao seu redor o amor de Deus? Se gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e siga nas redes sociais. Se gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e siga nas redes sociais.